Chegou a hora, então, da gente falar um pouquinho do ícone nos anos 80. As estampas de borboletas que voltaram com tudo nos looks. Vale a pena você conferir. Sucesso nas décadas de 1980 e 1990, a borboleta passou um tempo longe das tendências da última década. Mas elas retornaram com tudo agora. Facilmente percebemos a presença desses insetos. Desde os filtros de Instagram com versões coloridas do inseto, maquiagem com elas desenhadas, o revival das presilhas de cabelo feitas a partir do seu formato e até mesmo nas roupas, com estampas e aplicações ilustrando-as. E tudo isso tem uma razão de ser. As borboletas são coloridas, intrigantes e é quase impossível ver uma e não se encantar com sua beleza. Como parte do mundo fashion, elas refletem um estilo divertido, auto-astral e cheio de elementos diferentes que as gerações mais novas se inspiram. Socialmente, as borboletas carregam um significado de boa sorte, de transformação, em referência à mudança que passam de lagartas até assumirem sua forma permanente e de crescimento. Vê-las no dia a dia é também uma forma de nos lembrarmos da constante evolução, que nós e o mundo vivemos a todo momento. Então, vale apostar em roupas e acessórios que tragam as borboletas estampadas. Você viu só que interessante, né? São dicas maravilhosas especialmente para você.